Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. E hoje trazendo uma gameplay aqui com a nova arma de MN de GP que é a DBR Cobra. Cara, de primeira mão, o tiro dela é muito aleatório. Eu tava muito na vontade de fazer esse vídeo porque tem muita gente que tem pouco GP e tá pensando se roleta, se não roleta, se vale a pena, se não vale a pena. Então eu vou fazer aqui pra vocês, ó. Tipo, o tiro dela é muito errado, velho. Muito errado. Nem a primeira bala que ela dá, ela não dá na mirinha certa, ó. Tá vendo onde é que foi parar os tiros, ó? Eu tô esperando o recuo da arma cair, ó. Ela também pode dar uma sequência, né? Só que... É muito ruim. Porque tipo, a longa distância, eu tô com a mira na cabeça do bot. Vamos lá. Ó, tô com a mira na cabeça do cara. Não tirei nada, ó. Acertei agora, tá vendo? Olha, ó. Eu tenho que dar vários tiros pra poder conseguir matar. De perto! É GG, filho. Ó, você dá uma rajada aqui. Ó, tá vendo? Você dá uma rajada. Deixa eu tirar o som aqui, o som tá muito alto. Ih, não dá pra tirar. De perto! Você até consegue matar, mas de longe é praticamente impossível, cara, matar. Deixar os bots me matarem aqui. Deixa eu tirar o som aqui do jogo, peraí. Som. Um. Um. Pronto. Uma opção do gráfico, tudo no máximo. Ó, de perto, você consegue matar de boa. Acertei na cabeça dele, ó. Tá vendo? Ó, na cabeça, mas não matou. Deixa eu ver quanto que eu tirei desse cara aqui, ó. Acertei na cabeça dele. Bora, meu filho. Me acerta, pelo amor de Deus. Deixa eu ver outro que esse cara aqui é cara a olho. Esse aqui vai me acertar. Aê, me acertou. Eu tirei 22 do cara na cabeça dele, tipo, ó. De pertinho, até você consegue matar. Mas nessa distância, ó. Ó. Tô com a mira na cabeça do cara e não acerta nem no cara, entendeu? Então, na minha opinião, se você tem pouco GP, não vale a pena você pegar essa arma, velho. Não vale a pena. É uma arma muito ruim. Ela é muito aleatória, o tiro dela, ó. Ó. Nessa distância, vamos dizer que o cara tá ali em cima, ó. Olha onde o tiro tá indo, tá vendo? O tiro tá indo totalmente aleatório. Ele não vai na minha mira. Você percebe logo pela abertura da mira, cara. A abertura da mira, ela é muito grande, velho. Então, o tiro espalha, entendeu? Os bots aqui, como tá indo muito fácil, eles estão sem capacete. Mas mesmo assim, você tem hora, ó. Olha, ó. Três tiros com a mira na cabeça do cara, ó. Mas é porque a arma é fraca? Não, velho. É porque o tiro é muito espalhado. Então, eu não tô acertando a cabeça do cara. Mas a mira tá na cabeça do cara. Então, eu, particularmente, acho que não vale a pena, se você tem pouco GP, comprar essa arma. Ela, pra você jogar, não tem trocação. Ela não... Você tá aqui, ó. Tá estrifando com o cara aqui, ó. O cara já te matou, cara. Pra dar dedão, ó. Aqui perto dos caras, é GG. Entendeu? Porque ela tem muita bala. Tem muita munição. Ela dispara duas balas em sequência. Então, ela, pra dar dedão, é boa. Entendeu? A recarga dela não é tão rápida e também não é tão demorada. Eu acho que é a mesma recarga do M4. Mas, eu, particularmente, acho que não vale a pena. Mas fica a critério de cada um. Ah, Leno, eu tenho muito GP. Eu quero ter essa arma como colecionador. Ou então, eu quero jogar com ela. Compra, velho. Ah, eu tenho pouco GP, mas eu também quero ter arma na minha conta. Compra, velho. A minha opinião, pra você jogar, não vai ter jogabilidade. Ó, tá vendo? Olha o tanto de bala. Se for de AK-47, cara, você não erra essas balas, entendeu? Se esses caras me matarem aqui, ó. Ó, a distância que eu tô trocando com esse cara aqui, ó. Tanto de tiro que eu tenho que dar na cabeça dele pra poder matar. Vamos ver aqui se for de AK-47. Pra vocês perceberem a diferença. É isso que eu quero falar. Pra você perceber a diferença. A AK-47 é só uma balinha, filho. Ó, ó. Ó. Entendeu? Então, não tem como comparar uma arma dessa com a AK-47. Que de longe, a sua AK-47, ela dá uma bala. Então, se você quer jogabilidade, você não precisa dessa arma, entendeu? Mas se você é colecionador e quer a arma na conta, GG, velho. Compra ela que vai ser muito bom. Olha a abertura da mira, velho. A abertura da mira quando você tá andando. Se eu paro aqui, eu atiro, eu só consigo matar. Ó, ó. Nessa distância. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tá vendo? Você não tem precisão. De perto você amassa, filho. Ó, de perto. Agora de longe. Ó, ó. Ó, de longe. É porque a arma é fraca? Não, velho. É porque não tem precisão. A mira é muito aberta. Ó, ó. Tá vendo? Mas de perto. De perto você passa por cima, filho. É um trator. Ó, você tem munição pra isso, entendeu? Então, essas são as minhas considerações. Eu vou fazer um vídeo pra vocês também a respeito do anel, esse novo. Que a galera tem muita dúvida até do primeiro anel. Mas eu vou trazer aí pra vocês desse novo. Eu já fiz o do primeiro anel lá. Então, se você tem dúvidas, no canal aí tem vídeo do anel. Então, não é pra você ter dúvidas. Ó. Tá vendo? Ela mesmo de longe, ó. Ela não abre tanto. Então, se você dedar, você vai acertar a bala nos caras. Se você dedar, você consegue acertar várias balas no cara. Por exemplo, ó. Tá vendo, ó. Se você jogar assim, doentão, você consegue matar de boa. Então, ó. Tu vem, ruxa, recarrega. Ó. Ó. Mas tu não vai jogar assim. Assim tu não tem... Assim tu não tem como competir com os caras, entendeu? Você não tem num CE... Aqui é porque é modo bot. É moleza. Mas num CE de verdade... Vou matar pelo menos esse. Num CE de verdade, você não consegue jogar desse jeito. Você não vai matar ninguém, cara. Então, é o que eu falo. Se você quiser competitividade, ó. A arma é a AK-47, velho. Entendeu? Agora, se você é colecionador, eu quero a arma pra colecionar. Que minha conta vai ficar bonitinha. Compra essa arma. E GG e seja feliz, beleza? Essas foram as minhas considerações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui!